Amados irmãos e irmãs, você que está aqui na Igreja Imaculada Conceição das Irmãs Franciscanas de Sistem, Centro Feminino Guaratinguetá, São Paulo você que nos acompanha através da Rede Vida, o canal da família na transmissão desta Santa Missa ouvimos na primeira leitura, a primeira confissão de Jeremias Jeremias, aquele que é chamado por Deus para ser profeta para anunciar o Evangelho, para fazer da sua vida uma entrega total e generosa a serviço do reino, a serviço do anúncio do Evangelho você também que nos acompanha pelas mídias sociais da Fazenda da Esperança somos uma única família, a família de Deus reunida ao redor do altar da palavra e a palavra hoje então, nos convida a intensificar ainda mais o nosso exercício quaresmal, que nos leva a conversão que nos leva a vida nova, a vida transformada estamos vivendo esse tempo bonito na liturgia da igreja a quaresma, que nos convida a abandonar o homem velho a mulher velha, corrompidos pelo pecado corrompido pelas escolhas erradas e voltar para Deus, para renascermos na sua misericórdia, na misericórdia do Pai que não se deixa vencer em generosidade que não se esgota que não desiste de nós Deus é rico em misericórdia Deus acredita na nossa mudança sempre Deus acredita na nossa conversão mas para que essa vida nova aconteça amados irmãos e irmãs é preciso ouvir os profetas que falam em nome de Deus é preciso aprender com eles a ser fiel a ser perseverantes a ser determinados como porta-vozes de Deus anunciando as maravilhas de Deus anunciando o seu reino é preciso ficar firme mesmo diante das perseguições das contrariedades eu dizia no início desta homilia que aqui temos a primeira confissão de Jeremias Jeremias que foi chamado desde o ventre materno para ser profeta para ser propagador da palavra porta-voz da palavra antes que tu nasceste eu já te conheci eu já havia te consagrado e já havia te enviado como profeta meu e agora Jeremias faz a experiência de ser rejeitado de ser contrariado pelos conterrâneos por aqueles que são da sua própria terra e essa experiência causa muita dor causa muito sofrimento a Jeremias porque as incompreensões e as maldades as ameaças fazem com que Jeremias viva uma realidade de sofrimento mas ele não desiste ele persevera ele é fiel porque ele sabe em quem ele acreditou ele sabe que quem o chamou o protege quem o chamou vai o fortalecendo vai o animando o encorajando a cada dia e por isso usando uma imagem simbólica ele se vê como o cordeiro que vai indo ao matador mas Jeremias é humano e na sua humanidade Jeremias chega a aclamar a Deus para fazer justiça para punir para matar aqueles que o perseguem Jeremias ainda tem o seu lado humano o seu lado humano que grita dentro dele por justiça diante das injustiças diante das maldades diante dos sofrimentos e das dores que ele está passando ele é humano como todos nós todos nós diante do sofrimento todos nós diante das incompreensões das contrariedades das rejeições naturalmente temos essa atitude nos sentirmos injustiçados e queremos justiça e Jeremias então clama a Deus Senhor faça-me justiça Senhor pune aqueles que me perseguem e o evangelho de hoje amados irmãos e irmãs vai apresentar para nós o verdadeiro cordeiro aquele que de fato vai ao matadouro livremente oferecer a própria vida para se tornar causa de salvação Jeremias persevera Jeremias é fiel Jeremias sabe que é perseverando até o fim que se vai ganhar a vida eterna mas Jeremias precisa ainda amadurecer mais na sua missão na sua vocação Jeremias precisa entender que a justiça de Deus ela pode tardar mas ela não falha a justiça de Deus é realizada como lembra o nosso querido místico São João da Cruz é realizada no amor no final da nossa existência nós somos julgados no amor então Jeremias precisa ainda compreender isso precisa entender ainda que Deus o justo juiz vai fazer justiça na hora dele e é perseverando que vamos ganhar a vida eterna assim como Jeremias o evangelho amados irmãos e irmãs dá continuidade a temática da primeira leitura mas agora apresenta a figura de Jesus que é incompreendido que é rejeitado que é desprezado que é humilhado Jesus que passa agora pelas indiferenças e essas indiferenças chegam a desqualificá-lo chegam até a dizer que a sua origem é uma origem tão simples o evangelho faz essa pergunta da galiléia pode vir o messias é a desqualificação que se faz a pessoa e a figura de Jesus é o preconceito que se coloca acima do amor e da misericórdia e que impede as pessoas de verdadeiramente crer naquele que é o messias enviado de Deus as autoridades mandam prendê-lo os guardas vão ao encontro de Jesus dialogam com ele mas olhando para a figura dele dialogando com ele não tem coragem de realizar a sua missão e voltam e aí eles dizem olha a gente não viu nenhum mal nele a gente não vê nele nenhum perigo para ser tirado de circulação para ser preso mas as autoridades continuam rejeitando continuam sendo indiferentes continuam buscando um plano para condená-lo legalmente pela lei continuam a desqualificá-lo eles são cheios de preconceito e no seu preconceito afirmam da galiléia sai algum profeta pode sair o messias ele não é da descendência de davi então ele precisa sair de belém ele precisa vir de belém ele é da descendência de davi ele não é da galiléia jesus diante de todas essas contrariedades diante de todas essas maquinações fica quieto permanece fiel permanece firme não julga os critérios humanos que o julgam mas simplesmente com determinação com resignação segue o seu caminho segue a sua missão que vai culminar no calvário no ato redentor de amor ao extremo ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos seus amados irmãos e irmãs se nós não conseguimos ver em jesus esse messias enviado do pai se nós o rejeitamos se nós o desprezamos como as autoridades daquela época não seremos capazes de o reconhecer e reconhecer jesus como nosso messias nosso salvador e isso gera desentendimento porque cada um vê ele a maneira que quer do jeito que quer quando nos fechamos as nossas próprias convicções dificilmente reconheceremos quem ele é e em consequência disso não vamos entender a sua mensagem não vamos nos unir a ele na sua missão não vamos viver a nossa vocação primordial que é de filhos amados dele é tempo de quaresma é tempo de voltarmos para deus é tempo de renascermos na sua misericórdia abandonarmos o homem velho e a mulher velha corrompidos pelo pecado pelas escolhas erradas para renascermos ressurgirmos no seu amor e na sua misericórdia e testemunhar ao mundo a sua presença salvadora a sua presença libertadora redentora entre nós mas para que isso aconteça nós precisamos ser determinados como jeremias foi jeremias teve medo jeremias sentiu no coração angústia diante das perseguições mas ele permaneceu fiel porque aquele que o chamou cuidou dele aquele que esteve com ele sempre vai o conduzir sempre vai o ajudar sempre na sua missão nós somos hoje os profetas as profetisas dos dias de hoje nós somos hoje os filhos e filhas amados de Deus chamados a testemunhá-lo ao mundo testemunhar o seu amor a sua misericórdia conversão mudança de vida é voltar para Deus e ser fiel então você que nos acompanha através da rede vida o canal da família na transmissão desta santa missa aos nossos irmãozinhos e irmãzinhas espalhados pelo mundo afora em nossas unidades da fazenda da esperança fazendo unidade conosco hoje peça nessa eucaristia a graça que Deus faça de todos nós instrumentos do seu amor faça de todos nós testemunhas da sua misericórdia para fazermos acontecer entre nós um mundo mais pleno um mundo mais cheio de Deus e menos de maldade que possamos acolher Jesus como nosso Messias e nosso Salvador louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Jesus louvado Deus Amém Amém